Quem quiser comprar os nossos bonés, eles vão pra Leilão. Aonde? No Domingão do Facão. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Vivi e hoje estou aqui com a minha amiga Isabela. Oi gente! E vocês devem estar pensando, por que a gente está com boné? É porque o vídeo de hoje vai ser... Desafio Colorido Boné com Três Cores! Viva! Então, esse vídeo está muito legal. Então aproveite e deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreve agora e clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e o vídeo já vai começar. Bem-vindo ao mundo da Vivi! Gente, lembrando que a minha irmãzinha Chloe tem um canal aqui no meu Brincando com a Chloe. E vai estar aqui nos casos para você dar uma passadinha lá, se inscrever e assistir os vídeos. Gente, eu também tenho o Instagram que o nome é... Está aqui na tela, né? Mundo Underline da Underline Vivi. Quem tem Instagram, corre lá e me segue. Vivi, como são as regrinhas desse desafio? Para quem não assistiu ainda, algum desafio desse? Nós vamos sortear três cores cada. Sim! E aí a gente vai usar as três cores para pintar o nosso boné. E aí vocês vão votar aqui abaixo qual boné que você mais gostou. Então vamos começar. Bela, você pode começar já que você é convidada. Ai, eu estou com medo. Eu acho que eu vou tirar cores três. Por favor. Cada um vai puxar um por vez, né? Eu também acho que eu vou tirar cores, mas vamos lá, Bela. Pode ir. Essa. Eu acho que você puxava a sua cor favorita. O que, marrom? É. Eu achava que ela estava falando de preto. Preto não é ruim porque tem... É, preto é bom. É, preto é bom porque pode contornar o desenho. É, pode fazer mais. Ah, eu acho que eu vou pegar a cor ruim, gente. Eu estou com medo. Essa aí também estou com medo. Calma, Vivi. Eu também achei. Eu tirei uma cor boa. Pronto. Pode pegar. Tá, Bela. Segunda rodada. Cadê? Vai, Bela. Beijinha. Eu estou com medo. Calma, minha vez. Pode girar. Vai ficar bom, né? É. Eu acho que vai acabar com o meu. Azul. Mas claro. Nossa. Fazer um bumé do mar. É, bumé do mar mesmo. Pode ir, Bela. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Tá com medo. Ah, foi bom, Bela. Foi bom. Mostra as suas coisas. Gente, eu peguei roxo claro. Gelaz. Verde água. E azul escuro. Imagina, eu só pego o azul. Gente, eu acho muito difícil que eu pegue outro azul, mas tomara, né? Vai, pode girar. Dois azuis. Tomara. É muita sorte. Seria, né? Será que eu sou feliz? Rosa. Ah, foi bom. Foi bom. Foi meio que um vinho, né? Mas é bom. É. Agora, vamos começar o desafio. Quero ver o que cada um vai fazer. E depois, cada um vai fazer um réptimo. Gente, eu no meu boné, eu acho que eu vou fazer como se ele tivesse passado por uma ateliê e aí tivesse caído um monte de tinta em cima dele. Eu acho que vai ficar legal. É, e eu vou fazer uma nuvenzinha com chuva e ralho. Vou repetir, várias nuvenzinhas. Tomara que fique legal. Vamos lá. Vamos começar? Pode. Tô com medo de errar, gente. Peraí, só lembrando que esse marcador, depois que faz, não tem mais jeito, né? É permanente. É permanente. Eu vou começar com verde água, eu acho. Eu borrei um pouquinho aqui também, mas foi pouco, então não me besteira. Não, tá parecendo uma vaquinha com manchinha. Agora a gente teve que colocar um pote de slime e uma roupinha em cima pra dar a pradazinha melhor. Gente, eu mudei o estilo do meu boné. Gente, eu decidi fazer uma carinha de uma vaca, porque senão vai ficar muito sem graça repetido. E olha só, vai ficar uma vaquinha com manchinhas... Coloridas. É, isso, coloridas. Gente, agora eu vou fazer a parte mais difícil de todas, que é fazer o nariz pela minha parte. Porque se eu errar, vai ficar horrível. Só aqui. Gente, olha o nariz. Tá parecendo um laço. Vou fazer essa parte aqui de cima do boné. É uma sombrinha, já que parece. Gente, minha vaquinha tá ficando fofa. Ela tá com o olhinho kawaii. Gente, essa parte aqui de cima é uma sombrinha. Não ficou tão boa, mas... Deixa eu ser criativa. A gente tá ficando estranho. Gente, eu só sei de uma coisa, esse boné é dar um trabalho pra pintar, viu? Não é? Pensei que era mais fácil. Gente, minha vaquinha tá ficando muito estranha. Olha isso, parece uma rata. Não, agora ficou ótimo com o olho azul. Achei que ficou bem bonitinho. Tá legal, Bruna. É, eu acho que eu vou fazer umas bochechinhas kawaii, porque eu gosto de fazer um foco. Vou fazer umas texturas diferentes nas nuvens. Mas como alinhão, outras cobrinhas estranhas. Ficou parecendo uma pessoa. Minha mochinha. Olha o braço, a cara. Outro braço, outro sangue. Um mochinho de gosna. É, um mochinho de gosna. Ai, gente, meu rostinho kawaii ficou horrível. Não teve passos suficientes. Não, ficou melhor que o Elf. Deixa eu ver. Ficou fofo. Vamos pensando aí no rap que vocês vão fazer. O rap da chuva e o rap da vaquinha. É, o rap da vaquinha. Mu, mu, mu. Difícil aqui embaixo do chapéu, né? Gente, é muito difícil pintar chapéu. A gente já tá uns 10 minutos. 30, eu acho. Uma hora, né? É, acho uma hora. Gente, eu decidi tirar pra fazer essa parte, que eu acho que eu tenho mais apoio. Vai encostar no pontinho. Principalmente essa mãe. E agora que eu tô vendo, as minhas nuvens estão parecendo animais. Tipo, essa aqui é de girafa e essa tá parecendo de zebra, essa sei lá o que, né? Jacaré, talvez. Porque tem aquelas pontinhas nas costas deles. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Parece nuvem selvagem. Gente, no rabinho eu fiz uma manchinha roxa. Eu acho que ficou legal. O nome do meu boné vai ser Tempestade Selvagem. Pronto. E o seu? Senhora, mu, mu. Estão preparadas? Sim. Bota o boné. Quando eu disser já, vocês botam o boné na cabeça. Tá bom. Um, dois, três e... Já! Gente, podem botar aí no boné que vocês mais gostaram. Se foi o da Vivi, que é a Tempestade... Como é o nome, Vivi? Tempestade Selvagem. Tempestade Selvagem. E o da Bebela é Vaquinha... Mumu. Vaquinha, mumu. É senhora, mumu. É, senhora, mumu. Gente, então vamos fazer agora o desafio do boné. Explica aí, Vivi, como é o desafio. Então, você tem que morder o seu boné aqui, né? Aqui nessa... Na aba. Na aba. Aí você tem que colocar na sua cabeça. Então, cada um vai ter dez chances. E quem perder vai pagar um mico fazendo um rap bem criativo. Um rap com o tema do boné. Certo? Vamos lá? Vamos. Hum, vai começar. Uma tentativa. Aê, eu consegui. Agora eu preciso conseguir. Prende a mão. Não. Por que a Vivi consegue? Vivi já ganhou duas de três, ó. Terceira rodada, Bela. É, Vivi ganhou outra. Quatro. Vai, Bela. A Bela terceira. Peguei. Três. Vai, Bela. Faz a quarta. Vivi já fez a quarta. A quarta e a Vivi aceitou três. Ai! Por quê? Quatro. Quatro de seis. Tá bom. Cinco de sete. Seis de oito. É. Eita, Vivi. Pegou o jeito. Gente, eu não consigo. Bora e sobe. É a minha primeira vez. A Vivi tá profissional já nesse desafio. Só não entra direito, né? Aê, entra direito. Agora eu consigo. Pelos poderes. De Grayskull? Pelos poderes de Grayskull. Não, pelos poderes da vaquinha. Essa vaquinha não comeu não. Comeu o da madrinha. Gente, eu não consigo. Eu sou tão ruim assim. Tem que praticar. Ai, então é melhor a gente fazer o rap da vaquinha. Agora com vocês, MC Bebela e MC Vivi. Eu sou a vaquinha Mumu. E eu vou contar um rap pra tu. É a vaquinha Mumu. Vaquinha Mumu. Mumu, Mumu. É isso aí, meu povo. É a vaquinha Mumu. Que aqui tá. Quem quiser comprar os nossos bonés, eles vão pro Alemão. Aonde? No Domingão do Foscão. Gente, é brincadeira. A gente não vai botar isso pro Alemão, né? Então foi isso. Esperem que vocês tenham gostado. Deve de deixar. Deixar o que? Seu? Lave. Gente, vocês tão vendo esses dois vídeos daqui? Eles tão muito legais. Clique em um deles pra continuar assistindo o Mundo da Vivi. Siga o meu Instagram. E o meu musical. E o meu musical.